Ela é da bagaceira Que eu viva a minha Que é só uma E há pouco tempo O tempo é caro E eu tô vivendo Bebendo, fumando e fodendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Explode tudo mais O vídeo da sequência fenomenal Fernando Marley Nem precisa ter medo Basta ter respeito E tem gostos de subir Eu vou pra você levar Ou é homem mata Eu sou homem mata Eu pra tocar no paredão Ou é assim que por metro Colgado no Brasil E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida Que eu viva a minha Que é só uma E há pouco tempo No comando da sequência Eu tô vivendo Bebendo, fumando, fumando Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Oh, 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 oh E pra de tudo Ela é da bagaceira Fernando Marley O considerado da galera Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Pra sobra, sobra, sobra Balança, balança Céu me mata Eu tô tocando o paredão Comando Medimento Marley Esse sim toca a pedra Que mexe com o coração do regueiro